Ele colocou reservas sobre Jonas. Ele carregou Jonas de coisas. O Senhor disse a Jonas, eu não vou deixar ele, porque é o que eu estive de você. Eu faço coisas com você. É você que vai ir e vai sair. E o Senhor é que insiste sempre em você. Não é porque não tem uma pessoa. O Senhor colocou algo em você que as pessoas não têm. A Bíblia diz que a prostituição é uma pessoa. O mal estava criado até a Deus. Você vê como as pessoas vivem na prostituição de Genéria agora? Minha esposa disse que tem 10 mil pessoas. A prostituição aumentou. A prostituição aumentou. A prostituição aumentou. O amanhã não vai triste a você. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Não deixe para fazer a união que você pode fazer hoje. Mas eu te conselho de obedecer. Porque através de você, a vida vai mudar. A vida vai mudar. A através de você, as coisas vão mudar. O Senhor e o Senhor esperam comigo. E a pouco lhes perigam até a hora de você. O Senhor é perigilista e a pouco lhes perigam até a hora de você.